Assista agora esse anúncio da Top Mil e depois eu tenho uma informação surpreendente pra você, hein? Atenção você, aposentado e pensionista do INSS. Temos uma ótima notícia. O salário aumentou e a Top Mil tem um crédito especial aprovado te esperando. Isso mesmo, vá hoje mesmo à Top Mil. Nós temos a solução que você precisa. Outra coisa, pare de pagar juros altos por aí. Na Top Mil, compramos a dívida de todos os bancos e cobrimos qualquer oferta da concorrência. Porque pensou o crédito rápido, seguro e sem burocracia. Pensou o Top Mil. Top Mil, aqui você tem crédito. Itabuna, Ilhéus, Itororó e Itajuipe. E a pergunta que estão fazendo é a seguinte, Tom, que novidade é essa? Bom, eu vou responder. É o crédito maioridade, agora na Top Mil, aposentado e pensionista do INSS até 85 anos, pode fazer o seu empréstimo. Eu falei, olha, até 85 anos, você tentou fazer o seu empréstimo em outro lugar e não conseguiu por causa da sua idade? Foi isso? Olha só, na Top Mil isso não é problema. Antes você não podia, agora na Top Mil você pode. Então não perca tempo, vá hoje mesmo na Top Mil e solicite o empréstimo que você precisa.